O Piauí está comemorando os bons números no que diz respeito à abertura de empresas no Estado. O resultado é 7% maior se comparado ao mesmo período do ano passado, onde foram 3.023 empresas. Em Teresina, por exemplo, foram registradas a abertura de 1.394 empresas, em Picos, 148, em Parnaíba, 138 e em Floriano, 122 empresas. Os dados são apenas de empresas que foram abertas pelo sistema online Piauí Digital. O nosso empreendedor confia mais no Estado. O nosso empreendedor está vendo que o Piauí tem espaço, sim, para o empreendedorismo, que tem suporte para isso, que o governo age de forma a dar condição a esse empreendedor em nosso Estado. Então, feito isso, as pessoas estão fazendo pesquisa de mercado e vendo que o Piauí é, sim, um local apropriado para que você leve lojas de departamentos, supermercados, grandes e pequenos negócios. A empresária Ingrid Brito está entre as novas empreendedoras do Estado. Ela abriu o negócio recentemente, depois de uma inspiração que teve durante uma viagem. Depois veio a fase de regularização, que foi fácil e descomplicado, segundo ela. A gente passou um ano planejando, projetando, e só agora, no mês de junho, que a gente colocou em prática. Primeiramente, a gente abriu a empresa, certo? Não foi tão difícil, a questão burocrática foi rápida. A gente está com o escritório de contabilidade em apoio a gente e a gente decidiu abrir, certo? Foi rapidinho, não foi demorado em mais ou menos um mês, por aí, já com todos os alvarás, com todo o funcionamento. Tudo direitinho, foi tudo prático. A partir de 1º de agosto, a Junta Comercial do Estado do Piauí vai ser 100% digital. Até para se abrir uma empresa, vai levar pouco mais de 20 minutos entrando no sistema da junta. Para isso, a Junta Comercial está treinando tanto os colaboradores da capital quanto do interior, para que possam agilizar esse processo de forma digital. A intenção é que, a partir de agora, não se utilize mais papel na Junta Comercial do Estado do Piauí. Aquela junta que a gente conseguia trabalhar com muita dificuldade, há alguns anos atrás, com um arquivo todo físico, com a quantidade de processos rodando tudo físico, hoje não, hoje totalmente digital, assinado por certificação digital, podendo mudar aí esse tempo com certeza isso vai mudar quando tiver tudo, se todo mundo adaptado a utilizar esse novo sistema, deve mudar aí para uns 20 a 30 minutos. No levantamento, as maiores atividades registradas no Piauí foram comércio, atividade administrativa e serviços complementares, atividades profissionais científicas e técnicas, construção e alojamento e alimentação. Seguidas de industriais, de transformação, transporte, saúde humana e serviços sociais, informação e comunicação e outras atividades de serviços.